Queridos irmãos, muito boa tarde, estamos aqui a caminho de Chapada, estamos nos aproximando aqui da entrada de Chapada, o sol está muito forte, eu não sei se a filmagem vai sair boa, mas é uma estrada muito comprida, aqui a placa, nós vamos fazer agora uma caminhada a Chapada, só para vocês terem uma ideia, na espessura aqui do sertão da Bahia, nesse campo aqui, missionário, aqui em Chapada, meus irmãos, nós conseguimos ganhar 26 almas para Jesus, os irmãos estão vendo aí, lá embaixo, a campina, os gados, uma estrada bem longa, então nós estamos aqui caminhando rumo à Chapada, aqui é uma estrada de um quilômetro e meio aproximadamente, que vamos andar, vou pegar uma carona aqui com o abençoado, ele passou direto, mas não tem problema não, estamos aqui meus irmãos, saindo de Riachão do Jacuípe, em direção ao povoado de Chapada, nós vamos estar hoje aqui, fazendo umas visitas, complementando o trabalho que nós iniciamos na quarta e na quinta-feira, juntamente com a irmã Giovânia e com o nosso querido irmão Rony, seu esposo, esse povoado, irmãos, que quando nós estávamos no Rio de Janeiro, falei com a minha esposa e o Senhor Deus, ele tocou no meu coração que nós ganharíamos 30 almas e já ganhamos para honra e glória do nome do Senhor Jesus, já ganhamos 33 almas nesta viagem missionária, lógico que o irmão Saulo sozinho não conseguiria fazer isso, porque com a colaboração dos irmãos e com a minha fé, com a fé dos irmãos e com o apoio do nosso querido Espírito Santo, que está em nossas vidas, nós conseguimos, meus irmãos, fazer um grande trabalho aqui em Chapada, no Sertão da Bahia. Hoje, meus irmãos, apesar da grande dificuldade de alguns povoados, já existem cidades aqui no Sertão da Bahia que, através do poder da Palavra de Deus e através da voz profética, nós, há 12 anos atrás, ministramos que o progresso chegaria a esta terra e louvado seja Deus, realmente Deus, ele ministrou e o progresso chegou a esta terra. Então, só para vocês terem uma ideia, a distância, e nós estamos aí caminhando para a Chapada, para mais um momento missionário. Que Deus abençoe a todos os irmãos, orem pelo irmão Saulo, porque nós ainda temos uma semana de trabalho missionário aqui e, com certeza, agindo Deus em nossas vidas, quem impedirá? Que Deus abençoe a todos os amados, fiquem na paz e vamos em frente. Que Deus abençoe a todos os amados, que Deus abençoe a todos os amados, que Deus abençoe a todos os amados.